Tu já não sorris para mim Ai que dizem que eu dou, ai eu gosto de ti Tur rei eu sou rindo pra ti ury u hagaie Ai Que dizem que eu dou, ai eu gosto de ti amo pra ti Sorriso, cantinho e curto, ai, ai Alguém eu sou criança Tu és o meu maior sonho E como o tempo passa Pelo tempo que tu quiseres Com o tempo mais passando tu Tu me beijar com outros olhos É que meu tá cheio na minha cabeça Ai, tu diz assim, turu, turai Eu gosto do ti, turu, turai Sorrindo pra ti, turu, turai, ai Ai, tu diz assim, turu, turai Eu gosto do ti, turu, turai Sorrindo pra ti, turu, turai, ai Será sua saiyu Será sua saiyuuu Será sua cara Será sua fóa Me alegro, só por conhecerte, ai, 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 deixa-me abraçar-te Porque te quero muito, te quero muito, te amo muito Porque te quero muito, te quero muito, te amo muito Tu já não sorris pra mim, esqueceste o meu coração Beijo que já não me queres, me deixas na sua vida Já, 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 já não sorris pra mim, esqueceste o meu coração Beijo que já não me queres, me deixas na sua vida Meus lábios Ai te dizer sim, turutu lái Eu gosto do teu, turutu lái Sorrindo pra ti, turutu lái Ai te dizer sim, turutu lái Eu gosto de ti r°, sorrindo pra ti r падai Ai já diz assim i釣子 r highs Eu gosto de ti r b spreading Sorrindo pra ti rfit r confidently Ai já diz assim i釣子 r downs Eu gosto de ti r 식으로 rinaire Sorrindo pra ti r confidently have a fight